Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje, vamos conferir a homologação da Base Nacional Comum Curricular e conhecer os ganhadores do Oscar da Educação Mundial. Foi homologada a Base Nacional Comum Curricular. Com a nova norma, o Brasil terá pela primeira vez uma base comum da educação infantil e do ensino fundamental, que servirá de parâmetro para a construção dos currículos pelas redes de ensino e escolas públicas e privadas. O presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Educação, Mendonça Filho, homologaram nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a Base Nacional Comum Curricular. O documento estabelece o que todos os alunos têm o direito de aprender em cada etapa da educação básica. A Base Curricular é a bússola de nossas escolas. Indica com precisão em que direção caminhar. E por isso mesmo, agora nós temos mais clareza quanto às competências que nossas crianças devem desenvolver ao longo da vida escolar. No mesmo evento, o ministro da Educação anunciou que o MEC vai liberar 100 milhões de reais para auxiliar a implantação da base já em 2018. O recurso vai beneficiar estados, municípios e o Distrito Federal, que farão as adequações dos currículos e receberão materiais de apoio e formação continuada de professores. Pela primeira vez, o Brasil terá uma base comum da educação infantil e do ensino fundamental, o que vai gerar igualdade de oportunidade para todos os estudantes. O que se estabelece a partir dessa base curricular coloca o Brasil no mesmo patamar, do ponto de vista de base curricular, das principais nações do mundo também. E mais, garante o mesmo tratamento para um filho de um pobre, de uma família pobre, uma família de classe média. As redes de ensino, escolas e professores serão protagonistas na implementação da base, que deverá respeitar as especificidades regionais. Para isso, terão apoio permanente do Ministério da Educação. A base fortalece o pacto federativo, uma vez que cabe aos estados e aos municípios desenvolver um trabalho integrado com apoio permanente do governo federal e da União, para que os estados e municípios possam adaptar e rever os seus currículos e implementar a base curricular nacional. Agora, com a homologação do documento, começam as ações para levar os novos parâmetros estabelecidos na base às salas de aula. E pela primeira vez, foi realizada a reunião do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que debate as mudanças do novo FIES. Formular a política de oferta de financiamento estudantil e supervisionar a execução das operações do FIES. Esse é o principal objetivo do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que se reuniu pela primeira vez na sede do Ministério da Educação em Brasília. O grupo é formado por representantes dos Ministérios da Educação, da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil. A ideia é discutir as mudanças no FIES, que a partir do ano que vem, terá um novo modelo, mais sustentável, com mais governança e uma melhor gestão. A medida que o programa se desenvolva de forma adequada, é lógico que isso trará um elemento ainda mais forte de manutenção do programa e de preservação dele no longo prazo. E, ao mesmo tempo, de ratificação do diagnóstico que foi feito, com o apoio do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, com a atuação direta do Ministério da Educação, por intermédio especialmente do FNDE. O novo FIES foi sancionado no dia 7 de dezembro pelo presidente Michel Temer. A partir de 2018, o financiamento terá três diferentes tipos de contrato e 310 mil vagas, 100 mil delas a juros zero, para estudantes com renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos. Uma das atribuições do comitê é elaborar o planejamento do financiamento estudantil por meio de um plano trienal. Esse plano deverá conter as diretrizes gerais do FIES para o período, com a quantidade anual de vagas e as prioridades de atendimento. E agora vamos conhecer mais um projeto brasileiro, que é exemplo mundial. O Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, faturou o primeiro lugar em um prêmio internacional com uma proposta que foi eleita a mais inovadora na educação tecnológica do mundo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, se reuniu com representantes do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que receberam este mês o prêmio Reimagining Education 2018 na Filadélfia, nos Estados Unidos. A premiação é considerada o Oscar da Educação Mundial. A instituição brasileira faturou o primeiro lugar na categoria Educação Híbrida, com o projeto do curso Pedagogia Bilingue, ofertado nas modalidades online e presencial, além do primeiro lugar na categoria geral, com a proposta mais inovadora nas áreas de tecnologia e educação. O Brasil concorreu com outros 73 países e mais de mil projetos. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira, que também participou do encontro, destacou a importância de se receber um prêmio como esse. É um reconhecimento importante e que a gente tem que dar visibilidade para saber que o Brasil faz coisas boas e que são reconhecidas no mundo. E, principalmente, nessa área da educação das pessoas com deficiência e, nesse caso, das pessoas surdas, que têm grandes desafios para fazerem a sua trajetória educacional. O coordenador do Núcleo de Educação Online do INES, Bruno Galasso, disse que o projeto pode ser o primeiro passo para uma verdadeira mudança na vida educacional dos estudantes surdos. No ensino superior, hoje nós temos 7 mil estudantes surdos. E, quando eu digo estudantes surdos, são surdos, deficientes auditivos e surdos cegos. E, na educação básica, nós tivemos um levantamento de 64 mil estudantes surdos. E isso mostra a dificuldade que o estudante surdo tem para ingressar no ensino superior. E o curso de educação bilíngue que o INES vai ofertar, o curso de pedagogia, vem agora um encontro dessa proposta, porque nós vamos formar professores bilíngues para receber estudantes surdos na educação infantil e ensino fundamental 1. O curso começa em março de 2018 e será ofertado em 13 polos nas 5 macro-regiões do país para 390 estudantes surdos e ouvintes. O processo seletivo será realizado com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho